A novela das nove da Globo Pantanal conta a história da saga das famílias Marruá e Leôncio. A trama tem o amor entre Juma, Alanis Guillem e Jove, jesuíta Barbosa, como fio condutor e a natureza como protagonista. O folhetim é escrito por Bruno Luperi, baseado na novela original escrita por Benedito Rui Barbosa. Confira a seguir o resumo do próximo capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 30 de maio. Alcide se oferece para ajudar Levi a matar Tenório. José Leôncio conta a Filó e Irma que José Lucas é seu filho. Filó se sente ferida quando José Leôncio coloca em dúvida a paternidade de Tadeu. Ari comunica a Jove que Tibério está se recuperando. Muda fica constrangida ao saber que Tibério chamou por ela enquanto esteve mal no hospital, e Juma desconfia. Tenório flagra a Maria Bruaca com Alcides e Levi. Jove comenta com José Leôncio sobre a semelhança entre José Lucas e o velho do rio. Muda revela a Juma que soltou Levi e pediu a ele que matasse Tenório. Então é isso, parece que o capítulo 10 da segunda-feira vai pegar fogo. Estão ansiosos? Me diz aí embaixo nos comentários, se inscrevam no canal e avalie o vídeo.